Vocês estão prontos para desbravar comigo a Floresta da Bruxa sem fazer um barulhinho? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal. E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um cenário liberado, recém-lançado do jogo da meia-on-meia. Shhh, não faça barulho ou ela te pega. Estão preparados? Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal, conto com a ajuda de vocês. E sem mais enrolação, bora jogar! Ok galera, estamos prestes a entrar na Floresta da Bruxa. Beleza, a gente já sabe como é as configurações desse jogo. Temos aqui as configurações do microfone, vou deixar como tá, como tava no último jogo, pra gente poder se comunicar bem. Vamos dar um play aqui, ok. E começamos aqui na Floresta da Bruxa. Tá, eu posso subir aqui, não posso, não posso ir pra luz. Ela não deixa eu ir pra luz, galera, ela quer que eu vá pro escuro. Tá, vou pegar um caminho aqui. Beleza, são 7h20 da manhã. É 3 de setembro de 1997. Nós temos 20 minutos para sobreviver dentro dessa floresta bizarra. E a história dessa floresta é o seguinte, galera. Pessoas vêm acampar aqui, pessoas se perdem nesses trajetos que tem, nesses caminhos que tem dentro da floresta. E nunca mais são vistas. Tá, pessoas que conseguiram escapar dessa floresta fizeram relatos absurdos de sinistros. Tipo assim, que viram seres... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Ok. A bizarrice começou oficialmente agora. Tá, o caminho aqui tá interditado. Tá, eu só tenho essa estradinha bizarra pra seguir. Beleza, galera. Bora seguir aqui a estradinha, porque a gente também não pode parar de andar ou o tempo para de contar. Então, como eu tava contando pra vocês, é... As pessoas que conseguiram escapar desse lugar, é... Fizeram relatos sinistros. Meu Deus. Alguém desligou a minha câmera. Que isso, cara? Alguém desligou a minha câmera? Volta aqui, volta aqui. Segue a estradinha. Tá. Segue aqui na estradinha. Meu Deus, galera. A bicha bizarra acabou de passar por aqui. Deu um cagaço na gente. E derrubou uma árvore. Dá pra seguir por aqui. Beleza. Ela passou ali, galera. Ela passou ali. Tá, eu vou pro outro lado. Vou pro outro lado. A gente corre. Puts, galera. A gente não corre. Tá. Cheguei aqui em algum lugar. Ah, beleza. Tem mais estrada aqui pra cima. Meu Deus. Meu Deus. Corre, 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 corre. Tá. Ela tá derrubando as árvores atrás da gente, galera. Tá. A estrada tá subindo. Não, ela derrubou aqui. Cara. Não acredito. Por que você fez isso, bruxa? Tô ouvindo vários barulhos bizarros atrás de mim. Tipo uns passos estranhos. Tipo uns galhos quebrando. Tá. Opa. Tem uma fogueira aqui. Eita. Eita. Que isso, galera? Era um ritual? Era um ritual de bruxa? Galera, era um ritual de bruxa na volta da fogueira. Meu Deus, galera. Meu Deus. Tá. Ela desligou a minha câmera. Ela desligou a minha câmera. Tá. Meu Deus. Vamos à casa. Vamos à casa. Tá. Vim parar aqui na casa. Tem um balão vermelho na frente, que é super referência. se é a witch, a coisa. Ok. Tá. Beleza. Uma casa bizarra, abandonada, no meio do nada. Tá. Essa porta abre? Não. Essa porta abre? Não. Ok. O que temos aqui? Nossa senhora. Beleza. Coisas nojentas e bizarras. Meu Deus, galera. Tem algo muito sinistro aqui. Tá. Eu não vou filmar tudo. Tá. Só vou filmar essa parte. Porque, infelizmente, eu tenho que olhar pra isso. Pra ela poder desbloquear o caminho pra mim. Meu Deus. Eu tô ouvindo os passos dela. Ok. Ok. Tem umas caixas aqui. Tem uma vela bizarra aqui. Vamos olhar bem pra vela. Beleza. Tá. Eu ouvi uns... Eu ouvi uns passos pra cá. Meu Deus. Pra onde ela me mandou agora? Tá. Eu tô do lado de fora da casa. Certo. Bom, demos uma vasculhada aqui na frente. Agora a gente volta na casa. Meu Deus. Ela tava aqui todo esse tempo. Ok. Eu ainda tô dentro da casa. Tá. A bruxa fechou a porta da frente. Beleza. A gente vai ter que fazer uma hora aqui dentro da casa pra ela poder abrir a porta. Eu tô na frente de uma cachoeira, galera. Tá. Tem uma ponte aqui. Beleza. Mais um balão vermelho. Opa. Opa. Tem um riozinho pra cá. Tô ouvindo uns passos atrás de mim. Tá. Eu vou seguir aqui as margens do rio. Eu vou seguir a beirinha do rio aqui. Beleza. Ela tá fazendo a gente alucinar achando que é dia. Mas não é dia, galera. Não confiem na bruxa. Tem outro balão aqui. Tem outro balão vermelho aqui. Beleza. Segue aqui. Segue aqui. Segue a beira do rio. Opa. Opa. Tá. Tem uma casa ali. Ah, vai dizer que é a mesma casa. Tá. Vira e mexe. Eu ando, ando, ando e volto na mesma casa. Ok. Acho que a gente vai ter que entrar na casa de novo. Mais um balão vermelho. Tá. Só que dessa vez a gente saiu na parte de trás da casa. Certo. Ok. Ok. Entra aqui. Opa. Opa. Tô notando algo diferente, galera. Antes tinha um balão vermelho na frente da casa. Agora tem essa vela preta. E temos uma... Uma coisa. Uma presença bizarra aqui. Ok. Eu tenho que interagir, né? Eu tenho que interagir, né? Beleza. 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 Sabia que eu tinha que interagir com aquilo. Tá. Eu tô no mesmo lugar, só que tá de noite. Tá. Pra cá temos a casa. Provavelmente eu tenho que entrar na casa de novo. Beleza. Tá. Essa casa, eu acho que é a casa da própria bruxa. Ok. Ok. Temos aqui aquela cena bizarra de novo. Beleza. Beleza. Meu Deus. Ok, ok, ok. Tá. Olhamos tudo ali que a gente tinha que olhar. A câmera tava falhando, galera. Meu Deus do céu. Ok. Beleza. Estamos em um lugar que não é a casa. Tá. Tá. Tem que ter algum caminho por aqui, galera. E eu acredito, galera, que essas pessoas com o rosto tampado sejam as vítimas. As vítimas da bruxa. Opa. Não tem caminho pra cá. Caramba. Ela trancou a gente por completo. Algo de ruim tá acontecendo. Algo de ruim tá acontecendo. Beleza. 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 É só não se assustar. É só não se assustar. É só não se assustar. O que que foi isso, galera? Tá. A princípio, a pessoa tá normal. Não tem nada de mais. Ela só pegou fogo, mas tá tudo certo. Eu me aproximo aqui. Eu chego perto. Tá. Ah, eu interajo com alguma coisa aqui. Não. Tá. Meu Deus. Eu não posso parar de andar. Eu tenho que andar, galera. Pra contar o tempo. Senão a gente não consegue sair daqui. Ela levantou. Ela levantou, galera. Meu Deus. Que bizarro isso. Ok. Ok. Tá. Estamos aqui. Eu acho que de volta dentro da casa da bruxa. Meu Deus. Tá. Dessa vez é uma cozinha. Tá. Tá cheio de coisa estranha aqui. Sujeira. Ah, galera. A gente tá do lado de dentro da porta vermelha que tava trancada. Beleza. Beleza. O que que é isso aqui? Ah, devia ser um fogão antigo. Que esse fogão a lenha, talvez. Tá. A porta abriu. A porta abriu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá. E agora? E agora? Tô ouvindo barulho. Tô ouvindo barulho. Ela tá derrubando. Ela tá derrubando os troncos lá fora. Tá. Entra aqui, cara. Entra aqui. Meu Deus. Ok. Ok. Tá. Galera do céu. Isso daqui é muito bizarro. Isso daqui é muito bizarro. Ok. A gente tem que ficar andando por aqui. Pra ela poder desbloquear as outras partes pra gente. Tá. Anda aqui. Vai na cozinha. Ok. Ok. Opa. 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 Abriu. Abriu uma porta aqui, galera. Ok. Eu tava naquela salinha ali, galera. Nessa salinha aqui. O que que temos pra cá? Eita, galera. Tá. Aqui era uma... Uma sala. Beleza. Tem um... Um ser ali. Cheio de símbolos nas paredes. Tá. A porta abriu. E agora? Meu Deus. Ela desligou a câmera. Caraca. Onde que ela me trouxe? Tá. Voltei pra estradinha, galera. Voltei pra estradinha. Tem balão aqui. Tem balão aqui. Tá. Segue aqui. Segue o balão. Ok. Ok. Galera, que arrepio na espinha que eu tô. Que isso, cara? Que isso, cara? Meu Deus. Meu Deus. Tá. Ela tá derrubando o árvore. Ela tá derrubando o árvore pra fechar o caminho pra gente. Ok. Ela passou ali. Ela passou ali. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Segue aqui. Segue aqui. Tá. Tá. Segue o caminho. Ixi, por que que eu tô ouvindo uns passos atrás de mim? Tá. Eu tô ouvindo uns passos bizarros atrás de mim. Ok. Ok. Tá. Cheguei numa p... Cheguei numa ponte. Ela derrubou a árvore em cima da ponte. Não é possível. Não é possível. Puts, galera. Tá. Tem uma árvore aqui no meio. Ok. Eu tô andando em círculos, mas tem uma árvore aqui no meio. Talvez essa árvore signifique algo, galera. Beleza. Beleza. Eita. Tá. Não é. Olha só que bizarro, galera. A gente acabou de ouvir um barulho de trovão. E aqui tá mostrando um céu limpo. Ok. Opa. Opa. Apareceu uma seta. Tá. Galera do céu. Olha isso que bizarro. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Meu Deus. Eu tô trancado aqui. Eu tô trancado aqui, caramba. Ela não deixa a gente sair, galera. Tá. Consegui sair. Consegui sair. Ok. Ok. Galera. O que que aconteceu nessa floresta? Como que essa bruxa, que esse ser, essa entidade, veio parar aqui, galera? Meu Deus do céu. Ok. E eu tenho que ficar andando aqui com esse monte de gente pendurada. Tá. Anda, 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 anda aqui. Beleza, beleza. Meu Deus, galera. Meu Deus, galera do céu. O balão explodiu. O balão explodiu. Tá. Eita. O que que tá acontecendo aqui? Misericórdia. Misericórdia, galera. Olha isso. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Vaza, 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 vaza. Vaza. Só anda, cara. Só anda, cara. Você tem que sair daqui o mais rápido possível. Tá. Só faltam cinco minutos, galera. Cinco minutos. Sobrevivendo a esse lugar. Meu Deus, ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Eita. A bicha... A bicha tá invocando de tudo. Ok, galera. Ela nos trouxe de volta pra casa, só que dessa vez, na luz do dia. Beleza. Beleza. Tá. Tô aqui na cozinha. Aquela porta que tava aberta tá fechada. Tá. Essa porta aqui, a gente já veio. Tá. E a porta lá da frente tá fechada. Meu Deus, a porta abriu. A porta abriu. Ok. Ok. Ela quer dar pra gente, galera, a falsa sensação de liberdade. A falsa sensação de que a gente conseguiu, de que a gente sobreviveu. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que ela quer fazer. Opa. Tá. Temos algo pra cá. Opa. Tem um riozinho aqui. Tá. Será que dá pra gente seguir por aqui, galera? Tá, eu acho que não. Eu acho que não. Beleza. Beleza. Eu tenho que encontrar a estrada, galera. Agora que eu achei a estrada, ela apagou a câmera. Ok, galera. Pelo visto, eu consegui achar a estradinha de volta. Meu Deus. Meu Deus. Mais gente aqui. Mais gente aqui. Ok. Ok. Vaza, 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 vaza. Vaza. Segue a estradinha. Segue. A gente vai conseguir, galera. A gente vai conseguir. Meu Deus do céu. Que lugar bizarro. Tá. Mais gente aqui, galera. Que isso, cara. Meu Deus, galera. A bruxa, ela quer dar pra gente, galera. A falsa sensação de que a gente conseguiu escapar. Quando, na verdade, a gente não conseguiu. Eu tenho quase certeza disso. Beleza. 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 Ela tá ali. Ela tá ali. Sai daqui, sua feiosa. Ok. Ok. Meu Deus. Tá. A gente tá correndo. A gente tá correndo. Tá. Meu Deus, galera. Ela apagou a minha câmera e me trouxe pra cá. Tá. Tá chovendo pra dedéu. Tá. E a gente precisa encontrar a estrada. Meu Deus. Será que tem estrada ou ela bloqueou tudo? Tem uma barraca aqui. Esse pessoal tava acampando aqui, galera. Ok. Deixa eu entrar aqui. O que que temos aqui dentro? Será que tem algo que a gente possa utilizar? Não. Tá. Tem umas garrafas aqui. Um livro. Beleza. Beleza. Meu Deus. Que cena bizarra. Que cena bizarra. Galera. Galera. Ela tá aqui. Galera. Ela tá aqui. E ela tá brava. Porque a gente tá conseguindo, galera. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir sobreviver os 20 minutos. Ok. Ela tá brava. Eu tô andando em círculos aqui na volta da barraca, galera. Porque ela me prendeu aqui. Ela me prendeu aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ela tá brava. Ela tá brava. Eu tô andando em círculos aqui, galera. Na volta da barraca. Na volta dos corpos. Ok. Ok. Nós vamos conseguir, galera. Nós vamos conseguir. Tá. Só mais um pouco, cara. Só mais um pouco, cara. Você consegue. Você consegue. Ok. 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 Não pode parar de andar. Não para de andar, cara. Não para de andar. Falta pouco. Você tá quase lá, meu querido. Você tá quase lá, meu querido. Opa. Apareceu aqui, galera. Apareceu uma ponte. Beleza. Beleza. Eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir. Tá. Achei um caminho. Achei. Ok, galera. Ok. Eu tô procurando aqui algum lugar pra gente ir. Tá quase dando 20 minutos. Opa. Bateu 20 minutos, galera. Bateu 20 minutos. Acho que a gente sobreviveu. Acho que a gente sobreviveu. Opa. Já não tô enxergando mais nada. Ah. Você venceu. O silêncio te salvou. De um final terrível. Galera, que bizarro. Foi muito bizarro. A bruxa muito assustadora. Sensação de claustrofobia o tempo todo. Porque apesar de estarmos numa floresta, ela ficava impedindo, colocando barreiras pra gente passar. Fazendo a gente andar em círculos. Derrubando árvore no meio do caminho. Então, olha. A sensação de estar preso naquele lugar é muito bizarra. Olha, galera. Eu gostei desse cenário. E se você também gostou, põe nos comentários pra eu saber. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Muito obrigada por ficar comigo até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau.